História de Nossa Senhora de Guadalupe Não estou eu aqui, que sou a sua mãe? E logo que ouviu a palavra de Juan Diego, teve a gentileza de responder, a venerável e misericordiosa Virgem, Por favor, preste atenção a isto, que esteja muito bem gravada em teu coração. Meu filhinho mais querido, não é nada que te assusta, o que te aflinge, que não se turbe teu rosto e teu coração. Por favor, não tenha medo dessa doença, de nenhuma outra e nem qualquer outra dor que te entristeça. Não estou eu aqui? Eu que tenho a honra de ser tua mãe? Não está bem debaixo da minha sombra, debaixo do meu amparo? Por acaso, não sou eu a fonte da tua alegria? Não está você ao meu lado, onde cruza os braços? Porventura, tens necessidade de alguma outra coisa? Por favor, que nenhuma outra coisa te angustie, te perturbe, Que a enfermidade de teu honorável, de nenhuma maneira ele morrerá agora por causa dela. Tenha certeza de que ele já está curado. E então, naquele momento, seu tio foi curado, como mais tarde ele soube. As Flores E apenas Juan Diego ouviu o venerável respiro. As amadas palavras da Senhora do Céu ficou imensamente consolado. A paz voltou ao seu coração. Logo pediu para que ela o ouvisse ao Bispo Governador, Para levar o sinal. A prova que ele acreditasse. A Rainha do Céu imediatamente, Mandou que ele subisse no topo da colina, Ali onde ele teve a honra de vê-la. Lhe disse, Suba, meu filhinho muito querido, Ao topo da colina, Onde você me viu, E eu lhe dei algumas ordens. Lá você encontrará diferentes flores. Corta-as, Junta-as, Então volta aqui E trazes em minha presença. Imediatamente, Juan Diego subiu a montanha E quando atingiu o topo, Ficou mudo de espanto Pela variedade das belíssimas flores, Desabrochadas bem antes do tempo, Pois as geadas eram muito fortes, Seu perfume era intenso, E o orvalho da noite Parecia que as cobriam Como pérolas preciosas. Então, Começou a cortá-las, Juntou-as todas E preencheu O oco de sua tilma. Se sabe que o topo da colina Era um lugar impossível de nascer Qualquer tipo de flor, Porque o que mais tem são pedras. Cardos do campo, Muitos espinheiros, Cactos e mesquité. Mesmo que nascessem algumas plantas, Aquele tempo era o mês de dezembro, Quando o gelo, Tudo come e destrói. Desceu em seguida, Trazendo a rainha do céu, As várias flores, Que tinha ido cortar. Ela, Ao vê-las, Pegou-as com carinho, Em suas mãozinhas, E voltou amavemente, A colocá-las no oco, De sua tilma. Se dignou a dizer, Filhinho muito querido, Essas diferentes flores, São a prova, O sinal que você levará ao bispo. Você lhe dirá, De minha parte, Que veja nelas o meu desejo, E com isso, Execute o meu desejo, Minha vontade. E você, Você que é meu diplomata, Pleno de poderes, Porque em ti ponho toda a minha confiança, E com todo rigor, Te ordeno, Que só exclusivamente, Diante do bispo, Desenrole sua tilma, E lhe mostre o que levas. Para ele, Você contará com todo detalhe, Como eu te mandei subir o topo da colina, Para cortar as flores, E tudo o que você viu, E admirou. E com isso, Como verás o coração do grande sacerdote, Para que por seu intermédio, Se faça. Se erga meu templo, Que eu lhe pedi. E agora irmãos, Vamos refletir um pouco, Com as nossas famosas, Três perguntas, Que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, Porque de nada, Adiantaria abrir o diário de manhã, Se a gente não fechasse a noite. Portanto, A primeira pergunta, Que vamos agora nos colocar, É a seguinte, O que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção, Em primeiro lugar, Sobre Deus, Antes de mais nada. Portanto, Abra seus olhos interiores, E escreva no seu diário, Todas as graças, Que você recebeu nesse dia. Seja profundo, E não diga todo dia a mesma coisa, Deus me deu de comer, Me deu de beber, Me deu de dormir. Isso tudo é verdade, Todo dia isso é importante, Mas se concentre, Para ver como Deus te amou, De forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje? 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 Amém. 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 E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje? Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala, não quem diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem faz a sua vontade. Ou seja, não quem me ama da boca para fora entrará no reino de Deus, mas quem coloca em prática a minha palavra. Portanto, se concentre agora e procure lembrar com exatidão as vezes que você viveu o propósito neste dia. Pergunte-se, como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conte com precisão as vezes neste dia que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra. E claro que deveria ser toda hora, todo momento, mas sem dúvida tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas. E convidamos-se a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra de Deus, não somente em escutá-la. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra. Enfim, meu irmão, faça um exame de consciência. O que eu errei nesse dia? Quais foram as minhas falhas, os meus pecados? Este exame de consciência te ajudará a confessar com facilidade no final do mês. Se quiser, pode escrever e responder a esta pergunta numa folha à parte, se você não quiser escrever no diário pessoal, pelo medo que outros vejam. Mas o importante é que agora você tenha o teu momento íntimo e sincero com Deus. Senhor, te peço perdão por... ... Amém. Amém.